Olá, cerejas e cerejas dessa internet! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Lendário! Mas peraí, Cherry, o lendário não tinha acabado? Sim, gente, o lendário acabou. Mas, Cherry, por que você tá no lendário aí? Então, galera, é porque eu estou com vontade de fazer algumas experiências com essa armadura do Avarite. Bom, eu fiz a armadura, eu fiz todos os itens, e eu não vou brincar o Tiki, mas é claro que eu vou brincar o Tiki, e eu quero compartilhar com vocês alguns experimentos que eu quero fazer. E, galera, se vocês estão felizes por ter mais alguns videozinhos de lendário, é muito importante deixar o like, Lekoso. Olha pra minha carinha linda, que brilha, que é uma balada. Deixa o like, Lekoso aí, galera, e bora pro vídeo! Cherry, mas que tipo de experiência você quer fazer? Bom, primeiramente eu quero testar se essa roupa é boa mesmo. Eu quero testar se ela é resistente... O que o Cauêzinho tá fazendo aqui? Peraí, aconteceu alguma coisa? Não, as crianças estão aqui, só o Cauêzinho que desceu mesmo. Que susto que eu levei com ele aqui embaixo, oxi! Pronto, Cauêzinho, você me interrompeu. Mas continuando, galera, o que que eu quero fazer? Peraí, o que que... Por que que tem bedrock no meu castelo Disney? What? Quem fez isso? Gente, por quê? Não, sério, quem fez isso? E por que fizeram? Sério, o... Que absurdo! A casa do Jazz virou de bedrock. Não, isso aqui é um absurdo, não, não gostei disso aqui não, tá? Quem foi que fez isso aí? Tô brava. Mas, voltando, muitas coisas interromperam. Como eu vou testar a força dessa armadura? Bom, eu basicamente pretendo explodir algumas TNTs em mim, usando a armadura. É, bom, uma tentativa, o tanto quanto perigosa, não é mesmo? Uma experiência perigosa, mas é assim que a gente vai testar a força da nossa armadura. Então, galera, já vamos fazer TNT, multiplicar TNT e ir pra um lugar bem longe. Olha só que legal. Olha, que bonito. Enfim, vamos pra um lugar bem longe e explodir um tanto de TNT pra ver se essa armadura é boa ou não é. Tá, pra fazer TNT a gente precisa de Gampalda e areia. Vamos ver se eu tenho aqui Gampalda, Gampalda. Ah, eu tenho. É só a gente fazer aqui e aí a gente multiplica as TNT direto. Só deu duas. Que triste, mas não tem problema porque nós temos aqui uma produção gigantesca, não é mesmo? Onde eu coloco? Acho que eu vou pôr aqui mesmo. Deixa eu só tirar isso daqui porque vai que eu queira usar isso daqui ainda. Né? Então vamos guardar em algum lugar. Meu Deus, tá lotado de coisa aqui. Então vamos multiplicar TNT. Aí vocês me perguntam, acharam que eu desceu os relógios. Pra quem não viu, eu dei pro Jazz, gente, o meu relógio. Eita, eu quebrei um bloco aqui quando eu fui quebrar o relógio. Mas tudo bem, depois eu arrumo isso aí. Eu dei pro Jazz os meus relógios de presente pra ajudar ele. Bom, isso daqui vai ter que ficar multiplicando muito. Vou tirar isso daqui também. Pra multiplicar aqui também. Bom, enquanto eu fico aí multiplicando, vou tentar achar o lugar bem afastado. Muito afastado mesmo. Acho que eu vou ir pra lá da nossa vila... Da nossa vila. Da nossa mina. Eita, as coisas que eu quebrei aqui há muito tempo atrás ainda estão aqui. Eu, hein? Tá, mas vamos pra um lugar bem, mas bem longe mesmo. Pra não ter perigo de explodir o universo inteiro, né, gente? Acho que esse ponto aqui tá ok. Vamos só dar uma planificadinha. Ops! Não era tanto. Não era tanto, mas ok. Tudo bem. Ok. Ah, aqui tá ok. Tá ótimo. Vou só quebrar essas árvores aqui. E tá ótimo. Perfeito. É, nós já temos um pouquinho de TNT aqui. Bom, lotou bastante, né, gente? Nesse tempinho... Ai, meu Deus. Tem muita coisa. Meu Deus do céu. Agora vamos deixar encher um pouquinho esses baús aí. Pra gente ver quantas TNTs a gente vai explodir. Meu Deus do céu. Só um baú desse. Tem seis mil... Seis mil seiscentos e pouco TNT, gente. Só um baú desse. É muita coisa. Agora a gente pega a nossa varinha. E vamos ir completando lá, gente. Já coloquei alguns. Meu Deus. Socorro. Isso é uma loucura. Vamos botando todo mundo aqui. Isso. Uma hora depois... Aqui tem vinte mil. Vinte mil TNTs, gente. Vocês acham que é suficiente? Eu acho que tá pouco ainda. Tá pouco ainda. Eu tô muito doida. Eu tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer. Eu acho que o meu PC vai parar. Vamos ver, gente. Vocês estão ansiosos. Eu tô ansiosa. Socorro! Bom, pessoal. Eu acho que... Bom, eu perdi a cota. Eu acho que tem umas oitenta mil até... Eu acho que já tem cem mil. Tem TNTs aqui porque... Bom, vocês acham que tá pouco? Mas olha só isso. Olha! Gente! Será que eu coloco mais? Porque eu ainda tenho muito mais. Eu tenho muito mais? Gente, eu acho que eu vou colocar mais. Porque, né? Vamos transformar isso aqui num quadrado pra ficar justo. Vou aumentar mais pra cá. Eu tô muito a louca do TNT. Galera, antes de tudo, um aviso. Não tentem isso em casa, ok? E se forem tentar, façam um backup do... Um backup... Caso forem tentar, façam um backup do mundo de vocês, ok? Não se preocupem que tem um backup do lendário. Então, não se preocupem. Não me xinguem também. Galera, lembrando que isso aqui é só uma brincadeira, ok? Ninguém está sendo machucado. A não ser eu. Na verdade, eu espero que a minha armadura me proteja, não é mesmo? Já que é a mais forte, né? Do Minecraft. Deixa eu voltar lá em casa pra pegar mais TNT. Gente, é muito a TNT. Nossa, eu tenho que parar essa produção. Porque, né? Já chega. Parou. Por favor, chega. O que vocês acham, gente? 300 mil tá bom? Eu acho que tá bom. Acho que serve, viu? Acho que dá pra fazer um estragozinho. Eita, aqui tá faltando. Tá faltando aqui. Até bem que eu tenho mais. Agora eu vou esperar o Jazz Ghost aparecer pra ele poder me ajudar. Que aí ele grava aqui de fora pra mim. E bota a redstone... É... Coisa... Tocha de redstone pra mim. E aí eu vou entrar aqui no meio, galera. E é isso aí. A gente vai ver a magia que aconteceu. Vamos ver se essa armadura presta mesmo. Antes eu vou guardar as coisas em casa, né? Porque eu não quero perder meu inventário, não. Dois mil anos depois. Finalmente o Jazz Ghost apareceu! Ha, 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 ha. Então o Jazz Ghost vai me ajudar. Isso aqui vai crachar, amor? Vai. Mas eu quero ver se a armadura vai sobreviver. Eu quero ver se se enfiou cá lá dentro. Aqui, ó. Tem que fazer um buraquinho aqui, ó. É, eu vou entrar no meio. Deixa eu ver mais ou menos onde. Toma essa tochinha aqui que você vai pôr... Eu acho que é mais ou menos aqui, Cherry. Você vai pôr pertinho pra mim, tá? E aí você assiste... Meu Deus. Se eu vou... Vai cachar o seminô. Que da hora. Que da hora. Galera, tem backup, viu? Aqui nem eu. É, eu falei. Gente, tem backup. Tem backup, galera. Quando acontecer qualquer coisa... Pode ir? Não, calma aí. Eu tenho que entrar lá no meio. Deixa eu ver. Acho que é por aqui. Ah, coloca aí onde é que eu coloquei. Esse buraco tá bom. Tá. Jesus amado. Quantas cem e tê-se tem aqui, Cherry? Tem mais cem mil. Meu Deus. Eu acho que tá bom. Pode ir, Jazz Ghost? Três, dois, um... Ai, minha Nossa Senhora vai se... Travar! Lá vai, Cherry. Tô ansiosa. Nossa. Ai, tá travando, gente. Vamos ver se eu vou sobreviver. Nossa. Lá vai, Cherry. Tô ansiosa. Nossa. Nossa. Ai, tá travando, gente. Vamos ver se eu vou sobreviver. Pra mim tá suave. Pra mim tá suave. Eu tô vendo tudo aqui destruir. Que da hora. Olha, que bonito. Gente, eu não morri. Jazz Ghost, eu tô viva. Precisa ver o meu ponto de... Jazz Ghost. Gente, o Jazz Ghost tá gravando. Fica aí no meio. Eu tô te vendo ali. Ela no meio, galera. Eu tô viva. Caraca, eu vou sair de perto. Porque eu vou morrer se eu ficar muito perto. Eu tô sem armadura. É que tá meio lagado por causa do tanto de destruição. Vai destruir mais, galera. Que doido. Mano, olha que legal, gente. É você, Cherry. Eu tô aqui. Cadê você? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô de longe. Tô em tarde. Tento, não. Vai explodir mais a qualquer momento. Vamos aguardar. Tá me vendo? Oi. Que da hora. Gente, explodir as coisas é muito bom. Tem mais um, dois, três. Mas pode. Pode. Vai. Anda. Mas pode. Ah, que doido. Gente, eu não acredito que eu sobrevivi. Não acredito. Vou ficar aqui. Vai explodir mais? Não sei. Toma. Eu tô esperando. Oi, Cherry. Olha o que eu tenho. Você tem mais? Oi? Lasca aí. Lasca aí, Zé. Acabou agora? Não sei. Muito lag mesmo. Ui, tá acontecendo. Gente, eu não levo nenhum daninho. Nenhum danozinhozinho. Não. Meu coraçãozinho nem treme. Vai explodir ali, ó. Tá com... Nãããã. Que lindo. Tô no meio. Tô no meio das tênis aqui, gente. Nossa, que da hora. Olha o da... O bosão. Oi. Oi. Oi, mô. Bom? Oi, tudo bom? Vai explodir aí a qualquer momento. Tá esperando. Ui. Olha o estrago disso aqui. Ai, que da hora. Olha. Eu tô vivinha. Eu tô... Nossa senhora. Nem um arranhão. Gente, essa armadura é boa. Tá... 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 Tá provada. Tá provada. Gente, usem nas suas explosões. Essa roupinha. Se vocês quiserem ver as explosões de dentro. Ai, que da hora. Aqui já... Já acabou. Onde tem mais aqui, mas... É pouquinho. É, agora acabou. O chery. Ah, olha que lindo que ficou o mapa. Olha. Olha. Que doido. Então, galera, com essa experiência, nós comprovamos que a armadura do Varitia é top. É top. Gente, tá... Meu Deus. Quando o Jazzler saiu do Skype, deu mais barulho. Olha. Gente, tá explodindo até agora. Tipo assim, não tem nenhum sinal de TNT. Eu acho que é lag. Gente, olha o que que eu fiz no mapa do ledário. Mas, galera, então... Socorro. Meu Deus do céu, tá? Será que vai parar algum dia? Eu não sei. Mas, galera, então... É isso. O vídeo já vai ficando por aqui. Ficou comprovado que a armadura do Varitia é top mesmo. A armadura sobrevive a 100 mil, mais de 100 mil TNTs, galera. Tá comprovado. Comprovado pela Shell e Ciências. Shell e Ciências. Se vocês quiserem que eu faça mais testes assim, mais experiências assim, deixa o like, mais grudoso. Eu pretendo fazer contra o monstro mais forte do Minecraft. Como será o monstro mais forte do Minecraft? Hum? Hum? Qual o mod? Bom, galera... O vídeo já vai ficando por aqui com essa visão maravilhosa da destruição. Espero que vocês tenham se divertido. Se vocês gostaram, é muito importante deixar o like no aí, viu, pessoal? Até a próxima. Falou. E tchau, galera. Gente, eu continuo explodindo. Será que eu vou tirar a armadura para ver se acontece alguma coisa comigo? Acontece muito! Tchau, tchau, tchau.